Vai ou não vai Não vai, pega ou não pega Fica ou não fica Isso é história de quem não Quer ir embora Não adianta você Pedir para ficar Se eu concordo Você vai me atrapalhar Felicidades Pra nós dois juntos Jamais Nosso retrato na parede O colorido desbotou Repare bem O tom que ele tem agora É flor de cinza De um amor que se apagou Vai ou não vai Pega ou não pega Fica ou não fica Isso é história de quem Não quer ir embora Não adianta você Pedir para ficar Se eu concordo Você vai me atrapalhar Felicidades Pra nós dois juntos Jamais Nosso retrato na parede O colorido desbotou Repare bem O tom que ele tem agora É flor de cinza De um amor que se apagou É flor de cinza De um amor que se apagou É flor de cinza De um amor que se apagou É flor de cinza De um amor que se apagou É flor de cinza De um amor que se apagou É flor de cinza É flor de cinza